Você não pode errar, mano. Você não pode ser uma pessoa ruim, mano. Infelizmente, você tem que ser Deus. Porque senão vão te criticar pra caralho, mano. Isso é foda. Às vezes você tá bolado num dia. Qualquer coisa, é, mano. Igual aquele dia lá do... Naquele dia do portão. Mano, tipo assim, qualquer um fica estressado um dia, mano. Tá ligado? Mas eu imagino, mano. Mas fala aí. Deixa ele contar, deixa ele contar. Era assim, tava serenando. Frio pra cacete. Vamos supor. Tá vendo essa porta aqui atrás de mim, né? Essa porta aqui? Uhum, é. Tem gente atrás dela, vamos supor. Se eu bater aqui, a pessoa vai escutar. Tinha gente lá do outro lado. É onde o Toguro tava fazendo a gravação e eu não sabia. Lá dentro da sala. Com certeza se eu bater fraquinho, não ia ouvir. Só que eu bati uma vez. Tinha pessoal lá em cima vendo. Olharam lá pra baixo e não abriram. Bati a segunda vez. Tinha gente dentro. Eu ouvi. Ninguém falou nada. Eu falei. Puta que pariu. Aí peguei e abarquei a mãozada. Pá, pá. Aí de repente abriu. Eu falei. Porra, mano. Vocês estavam aqui na Abril do Porquê. Bati duas vezes aqui o bagulho serenando aqui. Pô, o pessoal tá gravando ali. Eu falei. Sim, vocês estão aqui na Abril do Porquê. Então, esperaram eu abarcar a mãozada no portão. É, bora. É, tipo assim. Não tem isso e aquilo. Eu falei. Porra, mano. Não vou explicar pro pessoal isso. Acabei explicando hoje. É, não. É, é, é. É isso, cara. Tipo assim. O pessoal vai tirar qualquer coisinha de contexto. Pra, tipo. Porra. Pau no cu. Tá ligado? Porque eles viram só aquilo. Tipo, na cabeça dele. Você chegou. E já começou a marretar o portão. E foda-se. Tá ligado? Tipo. É. Só que o pessoal na internet é assim, cara. Tipo, se não tem os dois lados. É que nem aquela foto. Já viu aquela foto que o cara tá fazendo assim? Um, três. Sim, né. E aí tem uma outra foto de lado. Pegando ele que parece que ele tá mostrando dentro do meio. Sim. Então, é isso. O cara tá vendo um lado só. Ele tá vendo um ângulo do bagulho. Então, tipo. Pô. Cara. E também. Qual o problema? Tipo. Vocês acham que o Ramon é o cara mais legal do mundo? Que ele nunca fica puto. Que ele nunca briga com a namorada dele. Que ele nunca xinga ninguém no trânsito. Tipo. Todo mundo é assim, velho. Todo mundo é normal. Se um cara pegar eu no trânsito um dia puto da vida. Nossa. Se tivesse pegado. Mano. Se tivesse algum seguidor. Tipo um hater. No aeroporto. No dia, mano. Mano. Nossa. Você ia ser cancelado, mano. Ia falar que você é arrogante. Ia falar que você é... Pau caralho. Pau caralho. Nossa. Eu ia tá fudidaço, mano. Nossa. Já era. Acabou a minha vida. Saca? É isso, cara. Tipo. É foda. É foda. E... O pessoal não sabia o que tava rolando. E começavam a falar, falar, falar. E eu só ficava calado, mano. Porque não adianta, mano. Não adianta. Se eles não tão lá pra ver, mano. Eles vão continuar falando. Entendeu? Não. E tipo assim. O estrago que tem pra você falar uma merda, mano. Tipo assim. Atinge tanta gente que por mais que você se explique. Tipo. Vamos supor. Fala um vídeo. O título é assim, ó. Ramon quebra o portão da mansão Maromba. Um milhão de views. Aí Ramon se explica por que quebrou o portão Maromba. Cem mil. Tá ligado? Então vai ficar novecentos mil. Que nem sabe. Tipo. Nem ouvir o outro lado e... E foda-se. Qual é o problema? O problema é que tipo assim. Às vezes o cara só lê o título do vídeo, vai. O Ramon quebra o portão. Só que às vezes é tipo. É um vídeo meio que debate. Tá ligado? Tipo assim. Ele não quebrou de verdade. Ou foi tipo uma brincadeira que rolou na casa. E aí o cara vê o título e fala. Nossa Ramon, mó pau no cu, mano. Tá ligado? O cara tá quebrando o portão. Não sei o que. Mas é que o problema é o que a pessoa quer acreditar. Tipo. Se ela não vai com a sua cara. Ela quer acreditar que você é um pau no cu. Tá ligado? Porque vai confortar ela. Falar. Ah. Eu não vou com a cara dele. Eu tô certo. Então tipo. Ver o negócio do portão. O cara não quer saber a sua explicação. É o que você falou. Não adianta explicar. Você vai explicar. Ele vai achar que você tá dando desculpa. Que você tá inventando coisa. Não sei o que. Porque ele quer acreditar que você é um pau no cu. Então. Sabe? Não adianta. Esse é o mundo, cara. Tipo. É que nem quando eu era natural. Não adianta falar. Se eu podia falar tudo. O cara quer acreditar que eu sou um mentiroso. Falava até seu ciclo em fórum. Falaram meu ciclo em fórum. Um monte de coisa, mano. Um monte de coisa. Mas é que. O cara na Lava Jato Maromba lá. Pô. Fiquei com medo desse cara, mano. Achei que ele ia matar a minha família, velho. Ele era muito psicopata, mano. Na moral.